Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Barry Allen, o segundo Flash. O Flash surgiu pela primeira vez oficialmente na revista The Flash nº 105, mas a sua origem já tinha sido contada anos antes na HQ Showcase nº 4. Barry Allen era um jovem garoto que vivia junto com sua mãe Nora Allen e seu pai Henry Allen na cidade de Central City. Um dia, Barry presenciou o inacreditável. Ao chegar em sua casa, ele descobriu que sua mãe havia sido assassinada, e o culpado era o seu pai. Com isso, Barry começou a ser criado pelo policial Daryl Frye, e destinou a sua vida a provar a inocência de seu pai, se tornando assim um policial forense. Numa noite, Barry estava em seu laboratório lendo sobre o primeiro Flash, o Jay Garrick, que era um personagem de quadrinhos, quando o impossível aconteceu. Barry foi atingido por um raio e diversos produtos químicos caíram em cima do seu corpo. Esse acidente deu poderes a ele, transformando Barry Allen no homem mais rápido vivo. Destinado a proteger os inocentes, ele adota o codinome de Flash e cria um traje vermelho. Com o passar do tempo, Flash teve que enfrentar alguns criminosos bastante poderosos, como o Capitão Frio e o Capitão Boberangue. Mas nenhum deles se comparou ao monstro que ele enfrentou na revista Os Bravos e Destemidos, número 28. Nessa trama, um alienígena chamado Starro decide controlar a Terra, e um grupo de heróis formados por Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Caçador de Marte, Lanterna Verde e Flash conseguem frustrar os seus planos, e criam uma equipe de super-heróis. A Liga da Justiça. Juntos, eles conseguiram salvar o planeta diversas vezes, seja da ameaça de Brainiac, ou até do tirano Darkseid. Mas sem sobra de dúvidas, a sua maior aventura foi montada na HQ The Flash, número 123, onde Barry conseguiu viajar para um novo universo, a Terra 2. Lá, vivia o Flash original, o Jay Garrick, que era aquele herói dos quadrinhos de Barry. Juntos, eles derrotam alguns super-vilões, e no final, Flash volta ao nosso mundo, descobrindo dessa forma a existência de terras paralelas. Só que assim como todo super-herói, o Flash precisava de um poderosíssimo vilão. Eis que surge na edição The Flash, número 139, o Flash Reverso. Nessa trama, o cientista Walter Drake envia diversos itens do nosso século para o século 25, e alguns deles eram o traje do Flash e um relógio atômico. Só que o cientista notou que o relógio explodiria nessa época, e acabaria com a vida em Central City. Para impedir essa catástrofe, Walter pede ajuda do Flash, que viaja no tempo até o século 25. Chegando lá, Flash encontrou um novo velocista, o cientista Eobard Town, que roubou a roupa de Barry e usou a tecnologia de seu tempo para ampliar os resíduos da força de aceleração, conseguindo assim desenvolver super-velocidade e adotando o codinome de Flash Reverso. Porém, por ser inexperiente, Eobard acaba sendo derrotado pelo Flash. Mas esse não seria nem de longe o fim do vilão, e retornaria-nos depois para arruinar o casamento de Barry com a jornalista Iris West. Na trama, o Flash Reverso aprisiona Barry no século 25, e usa a tecnologia de seu tempo para assumir a aparência do herói, e assim, se casar com Iris. Felizmente, Barry consegue escapar do século 25 e voltar no tempo, salvando o dia. Só que o Flash Reverso continuou atrapalhando cada vez mais o Flash, e isso fez com que o herói quebrasse o pescoço do vilão, durante a saga O Julgamento do Flash. Depois disso, Flash sofreu um grande julgamento, e só acabou durante a saga Cris nas Infinitas Terras. Nessa saga, um vilão super-poderoso chamado Antimonitor ameaça destruir diversos planetas com uma poderosa arma. Para detê-lo, Barry começa a rodar em círculos em volta dessa arma, e consegue destruí-la, salvando o multiverso. Mas a velocidade que ele teve que alcançar foi tão alta, que ele acabou se juntando à força de aceleração. Dessa forma, Barry acabou morrendo, para salvar os 52 universos restantes de uma catástrofe. Durante anos, Barry ficou desaparecido, até que durante a saga Crise Final, ele renasce e se junta a Jay Garrick e Wally West para voltar no tempo e impedir a morte do herói Orion. Infelizmente, eles não conseguem, mas a viagem faz com que Wally e Barry avancem em um mês no tempo, onde descobrem que o tirano Darkseid dominou o nosso mundo. Só que por ter escapado da morte, Barry começou a ser perseguido pelo Corredor Negro, que mata velocistas que viajam no tempo. Para escapar do vilão e salvar o nosso mundo, Barry e Wally arquitetam um mega plano. Eles voltaram no tempo mais uma vez, enquanto foram perseguidos pelo Corredor Negro, e o jogaram na direção de Darkseid, acabando assim de uma vez por todas com o vilão. Porém, essa viagem fez com que algumas coisas em nosso universo mudassem, e isso causou a morte do Flash Negro e a ressurreição do Flash Reverso. Barry novamente vai atrás de seu Nemez, e acaba descobrindo que foi o vilão que assassinou a sua mãe. Destinado a conseguir vingança, Barry se une com outros velocistas, e consegue deter o vilão. Após descobrir que poderia voltar no tempo, Barry decide voltar anos no passado, e salvar a vida de sua mãe. E isso causa a criação de uma nova realidade, como foi mostrada na saga Ponto de Ignição. Nesse mundo, existiam algumas mudanças. Como por exemplo, ao invés dos pais do Batman morrerem, foi ele que acabou morrendo, e seu pai que virou o Batman. Além disso, a Mulher Maravilha e o Aquaman travaram uma guerra pelo controle do mundo. E isso sem contar que Hal Jordan nunca tinha se tornado Lanterna Verde, e que o Superman havia sido capturado pelo governo americano. A guerra entre os dois povos quase causou a destruição do universo. E para acabar com tudo, Flash volta no tempo, e não salva sua mãe. Porém, isso causa algumas mudanças no universo. Dala início aos 9h52, o novo selo editorial da DC Comics. Aparecendo em diversas mídias, o Flash se tornou famoso, após sua aparição na série do Flash, e no filme Liga da Justiça, de 2017. Eu já fiz vídeos sobre outros velocistas, e você pode acessá-los clicando no vídeo de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais origem de personagem, se inscreva em nosso canal.